Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída Como é por exemplo que dá pra entender A gente mal nasce e começa a morrer Depois da chegada vem sempre a partida Porque não há nada sem separação Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão Sei lá, sei lá, eu só sei que ela está com a razão